Vereadora Shirley, você foi procurada por moradores do bairro Santa Clara, onde eles reclamaram de um barulho de uma certa empresa que estaria excedendo um pouco. Nos fale sobre isso. Eu fui procurada pelos moradores locais. Inclusive, os mesmos já fizeram diversos boletins de ocorrência policial, clamando pela ajuda. Ocorre que há uma empresa no local com cortes de vidros e alumínio. E o barulho, em detrimento do funcionamento do maquinário, é muito alto. Me passaram fotos, vídeos, eu fui no local, até trouxe na última sessão uma filmagem. Realmente o barulho é muito alto, é aquele barulho contínuo. Tanto que se tiver uma criança, idosos, próximos ali, descanso é zero. É zero, impossível. Bom, em conversa com esses moradores, eles me falaram que já solicitaram o auxílio da administração. Essa, por sua vez, iniciou todo um procedimento, o processo administrativo sobre o fato. No entanto, eu preciso dessa documentação. Por isso, eu fiz o requerimento. Para que possamos analisar, inclusive, qual a empresa responsável que veio e avaliou o nível de decibéis, se realmente todos os maquinários estavam ligados no momento dessa avaliação, porque pode que esteja um ou outro. Então, a partir disso, a partir desses fatos, aí sim, nós vamos questionar o município com relação a essa situação. Veja bem, eu até não conheço o proprietário do local. Todos precisam trabalhar. Então, que o local seja modificado, adequado, de forma a ele poder continuar trabalhando, mas que não venha trazer os transtornos gerados aos moradores. Então, vamos lá.